Vamos lá Muralha, 2x2, mas a gente tem dois perdidos, tem que pegar o do Iago de qualquer maneira, senão acabou Muralha! Fala municada Geração Gamer na parada e chega chegando para o segundo episódio da série C aqui no nosso modo carreira, episódio de número 21, tá bombando no FIFA 19, Friends, muito obrigado pelo feedback de todo mundo durante essa série que promete ser uma das mais longas, talvez a mais longa do canal e com emoção de sobra do início ao fim. Estamos aqui no campeonato, nosso próximo jogo é contra o Brasiliense, o artilheiro aí do campeonato é o Leandro Augusto do Luverdense, empatado com o Renan Oliveira também da Luverdense. Olha só aí para vocês verem, por enquanto a gente não tem artilheiro, mas o time está bem, o time está invicto, uma vitória, um empate e vamos para o terceiro contra o nosso time aí também da série D, o Brasiliense no nosso grupo tem três dos que subiram, além da Lusa tem o Brasiliense e também tem o São Caetano que é o quarto colocado com uma vitória e uma derrota. No grupo A, a portuguesa do Rio que a gente eliminou nas semifinais está em quarto, muito bem também, uma vitória e um empate, a Luverdense 100% é o único da série C, que como eu disse para quem não assistiu o último episódio, dos quatro de cada grupo se classificam e o primeiro do grupo B pega o quarto do grupo A e por assim vai até chegar na semifinal, é mata-mata nas quartas, quem avançar vai para a semifina e já está automaticamente na série B, os dois últimos de cada grupo estão automaticamente na série D, estão rebaixados e bora para o jogo, o time está muito bem treinado, estamos poupando a galera aí na Copa do Brasil, batemos o Avenida num jogaço, super jogaço contra o Avenida, um contra-ataque de Almanac e esse é o elenco agora 100% titular, porque todo mundo descansou, bora para cima do Brasiliense, primeiro jogo nosso em casa, só vamos, e bola rolando rapaziada, Luz e Brasiliense para cima deles, mais três pontos fundamentais e já perdi a bola hein, vai com leite, esticou ela, ganhou da defesa da Luz, cruzou, Muralha, demais, a defesa do goleirão, não teve, caramba mano, será que pegou no cara do Brasiliense, o Muralha tocou nela sim, ou o juiz não viu, deixa aí nos comentários, Raul toma, já toca, esse é o Caio Jorge, a abertura para o Thiago Almada na velocidade, vem para o cruzamento, botou no segundo pau, Alisson errou, voltou, por cima do gol, cai o Jorge, inacreditável, nosso centroavante que ainda não balançou as redes nessa temporada, o Alisson também errou o cabeceio né, ele nem deu assistência, bom aí no Caio Jorge, já vai passando o Thiago Almada, como um deflaste na ponta, domina o camisa 11, vem rolando para o meio, passou ela para o Raul, toca de primeira para o Alisson, defendeu, vai entrar por cima do gol, a luz até com contra-ataque lindo hein, bola, bola começa na direita, termina na esquerda, mata a defesa adversária, Thiago Almada, botou para a área, o goleiro sai de soco, cai o Jorge nela, vai para cima, limpou, que lance do garoto, golaço, gol, da portuguesa, cai o Jorge, ele perdeu um gol feito, e agora a Terredini vai ser o primeiro na temporada, cortando a frágil defesa do Brasiliense, vem no meio, olha a tabelinha, bateu para o golaço, gol do Brasiliense, que paulada na saída de bola errada do Muralha, e disputou o Caio Jorge, sobrou com o Brasiliense, batida que dava para pegar a Muralha, essa dava mano, passou perto da mão, parece que ele segurou ao invés de esticar os braços, e acaba o primeiro tempo rapaziada, jogo muito disputado, esse é o elenco aqui, é o banco de reservas, eu acho que eu não vou mexer em ninguém, o time está bem entrosado, o time está se entrosando né, na verdade é apenas a terceira rodada da Série C, vamos ver o que os caras podem fazer no segundo tempo, se alguém cansar, a gente tem muita galera aí no banco de reservas, eu tenho que pôr mais uns volantes, ou talvez uns zagueiros também. Afonso levantou Muralha, passou batido né, hoje não é o dia do Alex Muralha rapaziada, hoje não está sendo o dia dele, o Alisson veio buscar, esse é o dude, já investe a área para o Mancilla, tem o Thiago Almada na passagem, se lançar é boa, ele dominou, escapou da falta, tá lento o moleque, tende o sobre, invadiu a área, cortou um, cortou dois, olha o golaço, olha o golaço, Gol da portuguesa, é da luta, é da luta, é da luta, Diabo, Ezequiel, Almada, pontaria e talento, afiado nesse lance, deixou no chão o zagueirão, cortou dois, bateu forte no canto de canhota, indefensável, é da portuguesa, voltamos a ficar na frente. Vamos aproveitar que a gente tem um tiro de meta para bater, para fazer alterações, Thiago Ezequiel Almada fez um golaço, mas está cansado, para a gente não perder ele, por contusão, vamos colocar o Fernandinho, botar o Pepe também para a saída do Alisson, e de meia a gente improvisa novamente o Anselmo, vamos deixar o Diego Lopes descansar nessa vez. Vai subindo, o Michael Leite não acha nada, o Marinho, olha o Brasiliense, Dodi briga, atacou o Muralha, Alex Muralha, vamos dar um chutão para frente, vai acabar o jogo, o Juiz olha no cronômetro, ele deu três, vai ter mais um, deu falta, falta toque de mão, falta do Brasiliense, bom demais para a gente segurar ela no ataque, vamos cobrando rapidinho, Dodi, para o Adenilson, cerca ali, mas acabou, fim de papo, a Lusa vence sua primeira partida em casa, duas fora, estamos muito bem, o time está invicto, duas vitórias e um empate, vamos que vamos nessa série C para a gente não ter o drama que tivemos na série D, né rapaziada? Mais uma semana de treino aí para os moleques, todo mundo foi mal demais, cara, o Thiago Almada já está quase chegando em over de 71, Diego Lopes está bem longe do 64, e o Caio Júnior na metade também para o 75. Jogo de agora, Copa do Brasil, segunda fase contra um time que está na série B, o Vitória. Em geral já está ligado, a gente vai com um time 100% reserva, exceto o goleiro mais uma vez, o Muralha, porque goleiro não cansa muito, né rapaziada? No decorrer da partida, se estiver muito complicado a nossa situação, é óbvio que a gente vai colocar algum jogador titular, mas o foco de sempre e sempre será o Brasileirão Série C, vamos com tudo para cima do Vitória, segurar um empate no Canindé seria excelente, que no gol o Muralha pega, eu acredito que ele pega alguns pênaltis. Tudo pronto, o Juizão apita o Vitória, dá a sequência no lance, começa o jogo, e tem falta do nosso sistema defensivo ali, bola no meio campo, cartão vai pintar, vamos, o Juizão já chegou ali, está expulso mano, que isso, está expulsando o Anselmo, vamos jogar com o jogador a menos, por uma burrice minha, eu dei o carrinho ali por trás, mas achei que no máximo um amarelinho velho, ele foi meio que na bola também, acho que o Juiz pegou pesado, pegou muito pesado, e a gente já fez alteração, porque eu burro demais, ia tirar lá o Polidoro, a gente tem que colocar o Diego Lopes, desculpem, porque eu não sei porque eu deixei o Polidoro aí no time titular, e ele ainda como meio atacante, o cara que é zagueiro, agora vamos ter que recompor o elenco, tirar um volante, para deixar um zagueiro ali, vamos improvisar o Ramirez não, vamos deixar o Henrique Mota de zagueiro, improvisado, a gente vai jogar a partir de agora, apenas com um volante, eu vou colocar ele aqui, mais centralizado, e é isso aí, como o Anselmo foi expulso, eu já saquei ele, vamos jogar com o Henrique Mota, improvisado lá na defesa, junto com o Palácio, e agora temos apenas um volante, que é o Ramirez, coloquei ele centralizado no meio, e eu peço mais uma vez, desculpas, por ter colocado o Polidoro, de meio atacante, ele que é zagueiro, não sei porque, na hora de eu escolher lá, eu deixei o cara, agora sim, já fiz a alteração, e coloquei o Diego Lopes, que é ponta direita, improvisado ali, como meia atacante, já que o Raul, está sendo pompado, na equipe, é o Gomes, tabelou, bateu o Nixon, o Nixon, que é jogador, ex do Flamengo, Diego Lopes, toca no Louco Abreu, Fernandinho passou, é na corrida, é na corrida do Fernandinho, quem sabe nessa bola, ele vai tirando da defesa, chegou para o cruzamento, caprichou, Louco Abreu, passou batido, e agora complicou nossa vida, veio o Vitória, dois aí no ataque, a defesa está fora de posição, Bruno Costa tirou mal, vem de novo, bateu para o gol, Muralha, mergulha, para salvar, Lusa, mas é esse cantejo, Zon deu 4, já cresce, mas no primeiro tempo, levantou, Muralha, bem demais, Cedrite, mandou para o Nixon, dentro da área, rolou para o cruzamento, horrível, ainda bem, que ele errou esse cruzamento, seria meio gol, Fernandes, mais atrás do Ramon, de novo, está livre, dá até para bater, tentou uma cavadinha, deu de graça, Diego Lopes, com Ramirez, já sai no Louco Abreu, vamos botar, o Bruno Costa para correr, ele está cansado, vai ter que tocar rapidinho, Diego Lopes, abertura para o Pepe, vem no pé, de pé em pé, Pepe para o chute, travado, vai sobrar no Fernandinho, defesa do goleiro do Vitória, com 1 a menos, a Lusa é guerreira, a Lusa é valente, e não desiste de atacar também, cara, será que não tem? O Juizão está tirando o próprio cara, que perdeu esse gol, eu acho que não deram o impedimento, é tiro de meta mesmo, inacreditável, o Muralha já tinha saído da bola, com o gol aberto, o Juizão, o técnico aí do time do Vitória, perdeu a paciência com ele, e vamos com o Pepe, aí o Louco Abreu, com 43 anos, vai na raça uruguaia, tentou um passe, forçado para o Pepe, é bola do Vitória, momentos finais, a partida está indo para a disputa de pênaltis, segunda fase da Copa do Brasil, e vem o Wesley, tocou no Ramon, todo mundo do Vitória está indo para o ataque, sabe da importância de vencer no tempo normal, o Louco Abreu, protege, vai gastando tempo, a Lusa quer mais, é pênaltis agora, na situação que a gente está, Fernandinho, lançamento para o Ramírez, sem gás, Ramírez não tem gás algum, o moleque da base está se esforçando, o máximo que ele consegue, mas aí quando acaba o pôlego, não tem o que fazer, vem no meio, vai segurando, a Lusa vai segurando o resultado, Vitória tenta trocar passes, mas não consegue vazar essa defesa, Benítez girou bem, toca no Gomes, vai cavadinha para a área de graça, Palácios corta, Ramírez completa, Louco Abreu abriu no PP, quem sabe adiantou demais, e acaba o jogo, vamos para os pênaltis, molecada, disputa de pênaltis e tem Louco Abreu, eu acho que eu vou bater de cavadinha, eu estou querendo arriscar com o Louco Abreu, eu sei do potencial que ele tem, já pensou o cara, meteu uma cavadinha, é arriscado, mas não sei, eu não sei o que eu faço, na disputa de pênaltis, o primeiro vamos com o PP, segundo o Louco Abreu, depois Diego Lopes, Fernandinho, vou tirar o Ramírez, porque ele não tem fôlego, cara, vamos deixar o Henrique Mota, bater antes dele, Fernandinho, o Ramírez está sem fôlego algum, esse é o time, se bora, primeiro a cobrar, é da Lusa, é o PP na cobrança, vamos lá garoto, você está jogando alguns jogos, bem, outros bem abaixo do que pode, vai lá PP nela, foi meio forte, foi meio, nada, PP bola na rede, 1x0, eu sou mais Muralha, Alex Muralha, e Ceará, camisa 18, bateu, meio, bola forte, quem vai é Louco Abreu, Louco Abreu, vai Louco Abreu, preparou, recuou para o goleiro, recuamos para o goleiro, fiz lambança, eu confesso, vai o Nixon, vai o Nixon, Muralha, bola no travessão, perderam também, está tudo igual nas cobranças, Diego Lopes, eu tentei fazer cavadinha, dei mole, o goleiro pegou, que pesa, dois pênaltis perdidos, quem bate é o Fernandes, vamos lá Muralha, vamos lá Muralha, bola no banco, Fernandinho, tem que fazer, tem que fazer de qualquer maneira, Fernandinho na cobrança, acerta o alvo, vamos lá Muralha, 2x2, mas a gente tem dois perdidos, tem que pegar o do Iago de qualquer maneira, se não acabou Muralha, Muralha, defendeu, agora é o Henrique Mota, está muito ruim para bater pênalti, acertou o canto, bola na rede, está tudo igual cara, agora já estamos indo para os pênaltis alternativos, e quem bate é o Wesley, o Wesley camisa 30, Alex Muralha no gol, foi nela, mas uma cacetada, e Ramirez, como eu disse, ele está sem fôlego, e bate muito cansado, meu Deus, que defesa, que defesa, milagros, ele bateu muito bem, o goleiro pegou, e se o Muralha não pegar, acabou, o Vitória está na terceira fase, Gomes para a cobrança, é zagueiro, bate mal, bate mal, Muralha pegou, Muralha pegou, e é o Hudson agora, vamos lá Vitória, vamos lá, portuguesa, não cara, eu vou batendo muito mal, próximo Bernal, se o Muralha pegar, eu vou bater rasteiro, quem cobra, quem cobra, se fizer acaba, é o Cedrite, Alex Muralha nela, Alex Muralha no furo, fim de jogo, Vitória avança, para a próxima fase, da Copa do Brasil, paramos na segunda fase, não cumprimos, o que a diretoria pediu, que era chegar na fase, 16 avos, que é uma antes das oitavas, e o Muralha pegou pênalti, olha o que eu falei, Alex Muralha pegou pênalti, o Loco Abreu tentou dar uma cavadinha, a bola saiu rasteira, muito mal cara, eu tentei a cavadinha ali com o Loco Abreu, mas realmente, foi o pior pênalti da minha vida, bem mole, ganhamos 324 mil, com a participação da Copa do Brasil, e temos o jogador suspenso, para a próxima partida, é o Anselmo, mas aí é Copa do Brasil, não sei se vai valer, para a Série C, agora é focar 100% na Série C, já que a gente poupou jogadores, para caramba, na Copa do Brasil, estamos na segunda posição, muito bem encaminhados, com 7 pontos, são 18 partidas, já estamos na terceira, e bora encarar, o Brasil de Pelotas, o jogo vai ser fora de casa, terceiro fora de casa, apenas um, que a Lusa dominou, no Canindé, Brasil de Pelotas, vai com o uniforme titular, vamos de calções verdes, camisa branca, e meiões vermelhos, time titular, todo mundo descansado, é isso aí, estádio lindo, estádio lindo, Bento de Freitas, para Brasil de Pelotas, portuguesa, a bola vai rolar, gente, quem dá saída, eu tirei até o boné, porque está muito quente, e está emocionante, essa série, Adenilson traz o meio, rolou para o Raul, tem liberdade para o chute, deu o toque, para o Alisson, defendeu demais, o goleiro, pegou ela, a rasteira forte, no canto, e é o Doide, quem chutou, se eu não me engano, cruzamento, feito por ele mesmo, a sobra é dele mesmo, vai de novo, mais uma levantada, Carlos Eduardo, sai de soco, Cília vem, se recupera, mas toca errado, Boquita recupera, para o Brasil de Pelotas, o Souza, está na linha de fundo, deu mais atrás, para o Douglas, invade a área, vem fazendo fila, e bate para fora, mas teve desvio, o Muralha quem pegou, é escanteio, Boquita nela, tem um jogador aqui, para atirar, desviou, Muralha de novo, pegou dois pênaltis, e está com o Mural, aí no nosso time, quem cobre agora, é o Boquita, mais um, segundo na sequência, dessa vez, ela deu no Muralha, e vamos partir, para o contra-ataque, Adenilson, no Alisson, o Caio Jorge, está pedindo, lançamento quadrado, para ele, vai o Brasil de Pelotas, Souza com Matheus, enfiada de bola, para o Robério, o Polidoro marcou, e está sozinho, o Douglas, rolou para o meio, passou batido, bateu, Muralha de mais, Muralha, que defesa, que foi a falha, do nosso sistema defensivo, e o Muralha muito ligado, tinha um jogador em cima dele, reflexo puro, do Alex Muralha, levantou na área, Muralha de novo, Robério, perdeu do Doge, volta de novo com ele, Souza, deu mole, o Mancilla recupera, vamos partir no contra-ataque, Caio Jorge segura, espera a passagem de mais jogadores, Adenilson, rolou para o Raul, lançou na ponta, é o Alisson, chegou, opa, pode expulsar, mano, pode expulsar, que ele ia sair na cara do gol, ia sair na cara do gol, o juizão parece que nem cartão vai dar, meu Deus, cara, chamou o cara ali, chamou o jogador do, do Brasil de Pelotas, e nem amarelo, cara, nem amarelo, falta aí, vamos doa de capricha nela, preparou, bateu, fraquinho, Alisson limpou, bota ela na área, caiu, Jorge estava sozinho, a sobra é com o Doody, já domina bem, Thiago Almada, de primeira para o Mancilla, cruzou, cabeçada no canto Doody, gol da Lusa tenebrosa, Lusa não perdoa, Lusa não vacila, e vocês estão vendo, o fundo do estádio na câmera aí, olha a bola no cantinho, mano, bela jogada de toques de primeira, até o cruzamento perfeito, 1 a 0, tamo muito bem, olha aí, vem tirando o Mancilla, tirou mal, volta com o Mossoró, rola para a ponta, pode ser o último lance do jogo, é pressão do Brasil, de pelotas, Vitor bate para o gol, no travessão, e acaba a partida, eles tiveram a bola do empate, não fizeram, para toda a nossa sorte, nessa partida, time invicto, 3 vitórias e 1 empate, eliminados na Copa do Brasil, nesse episódio, na disputa dos pênaltis, mas fiquei orgulhoso do Muralha, o cara pegou 2 pênaltis, infelizmente, eu tentei dar a cavadinha, e colou o cabelo, peguei mal demais, muito fraco nela, saiu muito baixo, o goleiro defendeu, e geração gamer, esse canal é feito de emoção, emoção de verdade, até o próximo episódio. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.